Fala pessoal, sou Spencer do canal Nova Plus, Embrapi News está no ar. Hoje é 8 de janeiro de 2023, com postagens sobre a Embrapi, que foram disponibilizadas na internet de 4 a 8 de janeiro de 2023. Mas antes de iniciar, não deixe de fazer sua inscrição aqui no canal, é rápido e é grátis. Já está inscrito, então massa, muito obrigado. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar à parte das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezenda de novos vídeos. E não se esqueça mesmo de curtir e compartilhar os vídeos em suas redes sociais. Sua participação é importante para o engajamento do nosso canal. Vamos aos principais destaques de hoje. Notícia tripla. ICMC selecionado para atuar como uma unidade Embrapi em Ciência de Dados. Disponibilizada nos portais Tele.citas, Jornal Floripa e Pantanal News. Aberto processo de escolha para o cargo de diretor-presidente da Embrapi. Disponibilizado no portal da Embrapi. Hoje nós teremos cinco postagens. Vamos a elas. A primeira postagem de hoje vem do portal da agência FIEP. É de 4 de janeiro de 2023. Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Estruturas é credenciado como unidade Embrapi. O Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Estruturas da CIGA ISIEE de Maringá foi aprovado como unidade Embrapi. A organização social é voltada para o fortalecimento da pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor industrial. Com aprovação, o Instituto tem maior entrada para a realização de projetos PDI, pois a unidade Embrapi tem autonomia para identificar oportunidades de parceria e para a contratação de projetos voltados à geração de soluções tecnológicas, além da introdução de novos produtos e processos para o mercado. O portal Telesíntese, 4 de janeiro de 2023, ICMC, vai atuar como unidade Embrapi em Ciência de Dados. O Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, ICMC da USP de São Carlos, está entre os 10 centros de pesquisa do país, selecionados pela empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial Embrapi pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação da MCTI, para receber investimentos a serem aplicados em projetos de inovação industrial. Mesma manchete, o Jornal Floripa, ICMC, vai atuar como unidade Embrapi em Ciência de Dados. De acordo com o Jornal Floripa, um anúncio, feito no dia 19 de dezembro de 2022, cadencia quatro instituições de pesquisa paulista, sendo duas da USP, o CMC, que passa a integrar o ecossistema de inovação da Embrapi nas áreas de Ciência de Dados, Computação e Matemática Aplicada, receberá 5 milhões de reais. Guarda a postagem, para tratar a Now News. Mais ou menos o mesmo tema, com um título um pouquinho diferente. 5 de janeiro de 2023, CMC, será acionado para atuar como unidade Embrapi em Ciência de Dados. De acordo com o diretor do CMC, André Carlos Ponce de Leão Ferreira de Carvalho, a comunicação da aprovação da proposta foi recebida com grande satisfação. Abre aspas, nossa intenção, com esse credenciamento, é estimular a transferência do conhecimento gerado do CMC para a indústria, combinando nossas atividades em pesquisa e extensão para fortalecer a inovação da indústria no país. 5ª postagem de hoje, portal da Embrapi. 8 de janeiro, 2º de estar, que é aberto o processo de escolha para o cargo de diretor-presidente da Embrapi. O doutor Josué Elias Gordon foi convocado pelo ministro Mercadão. O processo de seleção de candidatos consistará em avaliação ampla para verificação de entendimento aos requisitos estabelecidos, sendo que a critério do comitê de busca um conjunto de candidatos será convidado a participar da entrevista com vistas à recomendação do nome a ser submetido ao Conselho de Administração. Essas foram as postagens de hoje do Informativo Embrapi News. Não se esqueça, inscreva-se no canal, se já está inscrito massa, aperta o sininho de notificações, não deixe de curtir e compartilhar os vídeos em suas redes sociais. E mais, quer acessar o conteúdo integral das postagens? O link para o acesso a elas está na descrição do vídeo, é só copiar e colar no teu navegador. Muito obrigado, paz e saúde e até a próxima edição do Embrapi News.